Agora você vai conferir comigo um homem que agrediu a ex-mulher com a ajuda da tuarro. Ô, Loco! É, ele largou a ex-mulher, arrumou uma moça e ó, papapá, falou, vamos lá dar um pau nela. E foram lá. Foram lá, então, ele foi com a namorada, né? Só que tem drogas no negócio aí também. Ih, barulho, sujou, caiu a cara. São duas notícias aqui. O cara que agrediu a ex-mulher com a namorada e drogas que também foram encontradas. A PM encontrou drogas próximo de um presídio. É o Giro de Informações com o Jean Martins lá em Paranaíba. Vamos ver. Olá, boa tarde a todos que acompanham o Pulseiras de Prata. Em Paranaíba, casal é preso por posse de drogas. Segundo as informações do boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar da Força Tática realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Redentora, momento em que foi parada e por populares, onde, segundo seus relatos, em uma residência ali no bairro, desde a parte da manhã, alguns indivíduos estariam fazendo uso de bebida alcoólica, drogas, ouvindo som excessivamente alto, inclusive teriam menor no local com eles. Ao checar a situação no local, os policiais depararam com várias pessoas do lado de fora da casa. No momento foi dada a ordem de abordagem, sendo ignorada por um indivíduo. É um homem de 25 anos, o qual tentou correr para dentro do imóvel, onde jogou algumas coisas ali na área da casa. É desfeito ali de alguns objetos que estavam consigo. Após realizar a abordagem de todos que estavam ali na residência, em busca pessoal em ambos, nada de lixo foi encontrado. Mas, ao verificar o que havia jogado fora ali no chão, foi encontrado uma pequena porção de craque. Já próximo a uma mulher de 20 anos, estava uma porção e um cigarro de maconha, que, segundo ela, seria, ele pertencia a ela. Foi realmente, então, também confirmada a presença de um menor de idade, um adolescente de 14 anos, onde foi solicitado o apoio do Conselho Tutelar para conduzir o menor, sendo que esse disse que só deslocaria para a delegacia, caso a Polícia Civil solicitasse. Na residência foi localizado também peças de moto, como um chassi todo depenado, com numeração raspada, apenas com os pneus, e também um motor do lado, onde, segundo o relato do autor, havia comprado essas peças aí, esses itens, sem procedência nenhuma, na intenção de, posteriormente, montar a motocicleta para empinar. Diante dos fatos, com o apoio de outra equipe policial, os envolvidos e todos os objetos, inclusive as drogas, foram encaminhadas para a delegacia de polícia aqui de Paranaíba. Maconha é encontrada próximo ao presídio de Paranaíba. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, um policial militar realizava patrulhamento pelo entorno do presídio, na área externa ali, momento em que se deparou com um invorco no chão. Ao conferir o que se tratava, ele constatou que era uma porção de maconha, totalizando aproximadamente 125 gramas. Não foi localizado nenhum autor, e nenhum suspeito foi visto nas proximidades. Diante disso, a substância foi encaminhada até a delegacia de polícia para as providências cabíveis. Mulher é agredida por ex-marido e o atual esposa. Uma mulher de 35 anos procurou a delegacia de polícia relatando que seguia com a sua família para um restaurante no Jardim Brasília, quando em determinado momento foi interceptada pelo seu ex-marido, o homem de 34 anos, e sua atual esposa, a mulher de 22. No momento, o ex-companheiro teria descido de seu carro alegando que pagaria os atrasados referente à pensão alimentícia, pedindo para que a vítima não entrasse com a execução de pensão alimentícia. Nesse instante, a atual esposa do autor teria tentado um diálogo com a vítima. Contudo, foi informada que o problema era somente com seu ex-marido, não tinha nada a ver com ela. Com isso, a atual esposa do autor ali, não gostando da maneira com que a vítima dirigiu-se a ela, desferiu um tapa em seu rosto, iniciando assim uma confusão generalizada ali, aquela briga. Seu ex-marido teria segurado em seu cabelo e desferido dois socos em sua barriga. Para se defender, a vítima também teria agredido ambos ali. O atual marido da vítima estaria presente e tentou conter toda a situação, a paz igual ali, toda a situação. Diante disso, após ser agredida ali, a mulher procurou a delegacia para registrar os fatos na polícia.